Olá, eu sou o Luiz, sou bolsista de IC, do COLEI, e sou estudante de pedagogia da URG FFP. Hoje eu vim trazer um poema desse livro aqui, A Predileta do Poeta de Glauco Matoso. Então vamos lá? Jamais teve tanta graça, criatura tão graveça, nunca alguém lhe fala, passa, todos mexem na cabeça. Sempre deixem que ela faça, ou que queira que aconteça, aparece quem a abraça, caso um beijo não mereça. Qual será a tal criatura? Você sabe? Mesmo? Jura? Então, diga a quem nos lê. Se o leitor não adivinhar, vai saber que é cadelinha, e só pode ser bacê. É bacê daquela raça, salsichuda, nem que cresça bem pouquinho, é cão de caça, que percorre a mata espessa. Mas em casa é folgadaça, a cadela é de condessa ou princesa, ganha taça, jovem seja, ou envelheça. Patas tortas a fofura, tem crotando nos procura, quer que a gente dê um rolê de... No passeio, ela caminha, devagar, é malangrinha, e teimosa se abacer. Não precisa de mordaça, nem de grito que mudeça, seu latido a gente amassa, beija até que ela obedeça. Se engravida, caso naisa, aninhada que pareça, mesmo dela alguém já craça, no papel antes que esqueça. Desenhada, ela perdura, se a saudade, nois é dura, quer revê-la, quem não vê. Assim lembro da minha, era toda preta e tinha meu carinho, era bacê. Agora vou contar um pouco sobre o autor, que ele é muito genial. Meu nome não é Glauco, é pegro, mas nasci com glaucoma, uma doença de olho, que me deixou cego. Quem tem glaucoma é Glauco Matoso, por isso, adotei o nome literário Glauco Matoso, para brincar com a desgraça. Falando em brincar, minha literatura é para adultos, que chamo de crianças crescidas, mas na hora de gostar de cachorro, sou igual a qualquer moleque. Por isso, faço poesia para os baixinhos de quatro patas, tomara que todos os baixinhos gostem. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, deixe o like aqui no canal, tchau! 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 Tchau!